Salve galera, eu sou o Mesa Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, a gente vai até começar aquele vídeo pesado, mano Hoje eu vou falar pra vocês sobre o que que tem no meu carro, mano O que que será que tem no Polo, velho? Polinho, chave, tá ligado? Polinho tá monstro, velho Pintei ali os pneus, vou postar o vídeo logo, logo Tô editando, tá dando um pouquinho de trabalho, mas vai sair Então hoje eu vou mostrar pra vocês o que que tem no meu carro O Polinho é completasso, mano Eu vou mostrar cada detalhe que ele tem E se compensa ter um carro desse, velho O que que será que ele tem, velho? De tão importante e traz o conforto no dia a dia Vamos mostrar pra vocês, tô acompanhando o vídeo Já vamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal Ativar o sininho, compartilhar pra geral Então galera, tamo aqui dentro do Polo Eu vou mostrar pra vocês o que que ele tem, vou mostrar cada detalhe que ele tem Acho que muitos tão curiosos pra saber O carro é top, mano, completasso, então vamos nessa Vamos mostrar primeiramente aqui, velho Esse carro aqui, velho, ele veio com uma chave Canivete, tá ligado? A chave é muito top dele, tá ligado? Uma chavinha canivete Tem um alarme da tranca Tem o bagagem... O porta-mala dele abre na chave, tá ligado? Você aperta aqui, segura, abre na chave E tem o destravamento, né? A chave, tipo, recolhe aqui a parte da chave mesmo O carrinho aí, aqui, velho É tipo o farol do carro, tá ligado? Ele já... Tipo assim, quando você liga O farol e tira a chave e tal E deixa a porta aberta, ele fica apitando Por exemplo assim, é pra você não esquecer o farol aceso do carro Você saiu, trancau a porta Ele fica apitando até você apagar Então esse aqui é o farol, né? O painelzinho azulzinho Aqui, mano, aqui é um negócio muito interessante Deixa eu fechar a porta aqui, galera Vou fechar a porta aqui Que aí para de apitar Velho, aqui, tá ligado? Eu não sei se tá pegando claridade Aqui, ele diminui e aumenta a claridade do painel, mano Do painel inteiro, velho Do painel inteiro, tá ligado? Olha aqui pra vocês verem, ó Abaixa, ó Olha lá como que abaixa lá no painel Ó, e aqui aumenta Abaixa E abaixa tudo, velho Até no farol, tá ligado? É muito top A iluminação aqui no som também Mesma coisa Tá vendo? Muito top Aqui, galera É o destravamento das portas Porque ele tem uma trava Tipo, elétrica nas portas Tipo assim Aqui, se eu fechar a minha porta Ninguém abre a porta Se eu não destravar aqui, velho Ninguém Eu consigo travar a porta por aqui também Tá ligado? Aqui, o que é? Acho que muitos têm dúvida Sobre isso aqui, velho Isso aqui é o retrovisor elétrico Tá ligado? É elétrico do carro Tipo aqui, ó Você põe e coloca pra cima Vai Tipo, você vai organizar Esse retrovisor Tá ligado? Tipo, você controla tudo por aqui Mó da hora Tipo, você controla tudo por aqui Tá ligado? Como se fosse um joguinho E aqui, ó O R É o outro retrovisor de lá Aquele retrovisor de lá Você consegue mexer tudo por aqui E também ele retorce Tá ligado? Igual aquele negocinho de Xbox Tá ligado? Dá pra você controlar E galera, aqui, velho Vamos mostrar essa parte aqui pra vocês Aqui é o destravamento da porta Se eu quiser que não abra a porta Se eu quiser que não abra a porta de todo mundo Só eu consigo destravar só a minha E ninguém abre mais É esse negócio aqui Esses aqui, ó Os vidros da frente Que sobe e desce Tá ligado? Sobe e desce Tipo, aqui pra cima Ele sobe E aqui apertando ele desce Aqui sim funciona nos quatro Eu consigo baixar os quatro vidros por aqui Tá ligado? Os quatro vidros É... O que eu posso mostrar mais aqui? A seta, tá ligado? Setinha Ele tem o xenon lá na frente Ele tem os foram milha Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui do outro lado Aqui ele tem um limpador de vidro Ele tem um negocinho Que eu não sei Que funciona isso aqui ainda Quem tiver opinião de saber Que que funciona isso aqui Que eu não sei Ele tem três regulagens Das palhetas ali Tá ligado? Do limpador de vidro Sonzinho Aqui ele tem o ar O ar normal Frio e quente Tá ligado? Ele porta ar-condicionado Ele porta ar-condicionado Tá ligado? Aqui ele tem o ar normal O ar normalzinho Aqui embaixo é a rotação do vento Tá ligado? A rotação do ar dentro do carro Que saem todos os pontos Todos os buracos do carro Eu consigo rotear por aqui Aqui é o ar-condicionado Dá pra você ligar e desligar Tipo Você liga e desliga Deixa eu ligar a chave aqui dele Pra vocês verem Ó Ele acendeu Tá ligado? Tava apagado Acendeu Aqui tipo o ar, né? Aqui a rotação Ele fica amarelo Quando liga Tá ligado? É desligando Aqui é o ar-condicionado Só com o carro ligado Que ele funciona Deixa eu ver se meia chave ele Não, meia chave ele não funciona Só com o carro ligado Que ele funciona O ar-condicionado Aqui É pra sair o ar no pé Em cima Dos lados Perto do banco Aqui é um negócio Que regula o ar Pra onde sair? Que sai o ar lá embaixo Sai o ar em cima Pra todo lado Aqui só uma saída de ar, né? Aqui é um negócio de celular Que eu coloquei Isso aqui é o aromatizante Que eu coloquei pouco tempo Aí no carro E o que ele tem mais? Aqui ele baixa os vidros Por aqui, né? Aqui é a abertura da porta Aqui é os negocinhos do ar Porta-luva Porta-luva dele é bem grande, cara Bem grandão Tá ligado? Aí aqui embaixo Pensando que acabou Não acabou Ele tem isso aqui, ó Onde carrega celular Tá ligado? Tá uma bagunça aqui Que eu vou ter que limpar esse carro Aqui ele carrega celular Tem um negocinho De carregar o celular Tem uma luzinha aqui dentro Tá ligado? É um negocinho muito top Pra guardar moedas As coisas É... Aqui é o câmbio, né? Aqui é o freio de mão Que ele tem Carrinho top, velho Carrinho top de verdade Aqui é os negócios do cinto Quer ver, ó? Eu vou mostrar pra vocês ali fora Os farol dele Tamo com o farol milha verde, né? Que pintamos Ali no painel acende Fica muito clarão de noite Eu vou gravar um vídeo à noite Ainda vou mostrar pra vocês Vamos ali na frente ver ali, velho Vamos mostrar aqui também, ó Já que a gente desceu do carro Ele é quatro portas, galera Tipo, aqui ele consegue abaixar o vidro aqui também Tá ligado? Tem um negocinho aqui de ar Que sai aqui também Tem um negocinho do som O lado do outro lado é a mesma coisa Carrinho top Vamos mostrar ali outra coisa pra vocês Aqui em cima aqui É a luzinha, tá ligado? A luzinha aqui Se você deixar aqui, ó Se você deixar aqui Você fecha a porta A hora que você apertar o alarme Ele apaga essa luz E a hora que, tipo assim Você, por exemplo Tá vindo correndo Da chuva, por exemplo Você apertou o alarme Ele acende automaticamente A luz dentro do carro E fica acesa até você entrar E se você demorar também Pra, tipo assim Pra travar o carro Você apertou o alarme Por exemplo Você apertou o alarme do carro Travou tudo Aí você fala Pô, mano Eu não quero apertar na chave Você aguarda uns Acho que uns 10 segundos Ele trava sozinho Ele trava sozinho Fecha o alarme de boa Se você esquecer, então O carro com o alarme ligado Destravado As portas estão destravadas Ele vai travar sozinho Automaticamente, mano Que ele vai significar Que você esqueceu E vai travar, velho Vamos ali na frente Vou mostrar outra coisa Pra vocês Ó, ele veio com a roda, né Roda esportiva Original do carro mesmo Roda 15 Os pneuzinho Pirelli Já veio com os pneus Pirelli A roda aqui é original, galera Roda top, velho Top mesmo Eu tô curtindo essa roda demais Pintei aqui de branco Aqui vai sair um vídeo logo, logo Então, então Estamos com a roda 15 Estamos com a roda 15, né As maçanetas aqui dele É cromada Filezinho Tem antena ali em cima Aqui tá meio cromada Temos aqui A rodinha 15 Aqui ele tem um negocinho De seta Que é pros lados Vamos ver se eu consigo ativar Olha lá que da hora Ele tem um negocinho Da seta aqui Tá ligado Carrinho top, velho Top Seu provisor elétrico Aí aqui na frente Aqui na frente, galera Pintei o farol milha de verde Pintei de amarelo Pra falar a verdade Ele ficou verde A hora que liga Porque ele é muito forte É xenon Então ele ficou verde Estamos com o farolzinho Topzão aqui do carro Do outro lado a mesma coisa Tá ligado É... Vou mostrar ali pra vocês ali O porta-mala dele Vamos mostrar o farolzinho Aqui de trás Aqui também Que é também importante O farolzinho é bem top Parece o Jetta, assim É... Muitos... Se confunde com o Jetta Porque tem um modelo do Jetta Que é quase igual O farol, assim Mesma coisa Mesma... Mesma frente Parece bastante Aí aqui tá escrito Polo, né, velho Farolzinho top Quando você pisar no freio Acende aqui e aqui Aqui é a ré Aí aqui tem a luzinha De quando você pisa no freio também A saída de ar aqui atrás Aqui também, tá ligado? Ele fica pitando, mano Ele fica pitando Porque se você esquecer A porta aberta Ele apita Tem sensor pra tudo Esse carro aqui, velho Ele tem sensor de ré também Tem um sensorzinho de ré Depois eu vou ligar ele ali Pra vocês verem O sensorzinho de ré O porta-mala dele Acho que muitos estão curiosos Pra saber como funciona, né? Aqui com a chave do polo Aqui, ó Ele abre automaticamente Lá atrás, velho Ele só destrava Ele não ergue Mas ele destrava Já é uma grande evolução Ó, você aperta aqui no meio E segura Ó Viu que estralou lá atrás, né? Significa que abriu o porta-mala Quer ver? Você chega aqui E levanta, velho O porta-mala dele é bem grande, galera Como vocês podem ver aí, ó O porta-mala Exatamente grande, velho E você vem aqui de baixo Aqui, você pensa que não tem nada Você ergue E tá ali A rodinha Original Do carro, mano Original Eu acho que esse pneu Nunca foi trocado, mano Porque o pneu tá muito novo Muito novo do step, velho E dá pra ver que não tem nada Enferrujado Tá pretinho Como de fábrica Aí tem várias coisas Tem o macaco aqui embaixo O macaco, como vocês podem ver, né? O negocinho de alerta O pneu, né? 15 também Tem os negócios ali Porta-malinha Top O carro tá muito top Muito novo Ele é todo forrado por dentro aí Carrinho monstro Eu tô curtindo esse carro demais É um carro muito louco Pera aí Eu vou mostrar pra vocês aqui Cinto aqui atrás, tá ligado? Tem um cinto de Tipo assim do banco aqui Tem lá Tem aqui no meio Aqui no meio, velho É um negocinho pra você colocar bebida Tipo Você tá tomando um guaraná Alguma coisa que eu colocar ali Ele fixa ali, tá ligado? Carrinho é muito top Aqui atrás aqui, ó Os tapetes dele É da Polo mesmo Vocês podem ver o tapete aqui, ó Tem o símbolo da Volks Que é escrito Polo O tapete muito monstro, velho Tô curtindo demais esse tapete Aqui é o som Que o som do carro é muito forte Como eu mostrei nos vídeos aí Aqui e atrás tem som Eu não sei qual alto-falante que é Eu só sei que balança tudo É igual uma caixa trio, velho O negócio balança, tio E vamos mostrar ali pra vocês ali também O sensor de ré do carro, velho Como vocês podem ver, velho Vamos fechar a porta aqui Vou colocar a chave aqui no contato Isso aqui é automaticamente A hora que você fecha a porta também E liga o carro Ela desliga automaticamente, galera Fica vendo só Você tá dentro do carro Ó, vai desligar Fica vendo Espera um pouquinho Desligou Muito top, né, galera Aí, ó Vou mostrar pra vocês O sensor de ré dele Você foi no freio de mão Ó, a ré desse carro Eu apanhei bastante Porque ela não é Como o Voyage Pra cá e pra trás, né Essa daqui você tem que abaixar Vim pra cá E ir pra frente, cara É tipo assim, ó Ó, o sensor de ré apitando Que tem alguma coisa atrás Ele fica apitando O sensor de ré fica lá atrás Tá ligado E ele fica apitando Você vai indo, ó Que tá muito perto Quando ele fica assim, ó Aí você tira o freio O câmbio da frente Coloca no neutro E ele para Se você colocar na ré Ele vai apitar Que tá chegando muito perto Tá ligado Então é bom não arriscar E não ir O carrinho é top O motorzinho tá filé Então é isso aí, galera Espero que vocês curtam O painelzinho é top, mano O carro completasso Tudo que você pensar Tem nele Ar-condicionado Direção hidráulica Ele tem a direção hidráulica Também, galera Falar pra vocês Tem a direção hidráulica Esse volante já vem no carro É... Acho que é o original dele É o originalzão Porque você pode ver Que ele tá muito novo, velho É muito novo Ele tem até cheiro de novo, cara O carro tem cheiro de carro zero Sabe quando você diz Num carro da concessionária zero Tem o mesmo cheiro Carro top A iluminação é boa O somzinho eu tô curtindo Aqui é pra desembassar os vidros Tá ligado, galera? Pra desembassar os vidros Aqui é o pisca-alerta dele Que pisca lá no painel Dos quatro Dos quatro Pretendo não usar esse aqui Então já Deus me livre Não quero que o carro quebre Jamais Aqui é pra você procurar o som As músicas CD Band Que é pra você colocar na FM Sei lá Esse bagulho Aqui é pra você atender telefone Dentro do carro Ele tem até isso aí É pra atender telefone O bluetooth dele também É um som que tem bluetooth Já no painel Você aperta Ele já dá a senha pra você Você já coloca e tal Tem o Exit Que é pra sair Tem o SD E tem aqui as configurações dele Mano Aqui Você aumenta Aqui desliga, né? Você apertou Desliga Aqui tem outras configurações Aqui é pra você procurar A sintonia do rádio Demorou? Então, galera Acho que eu já falei tudo pra vocês Que vocês tinham curiosidade de saber Aqui também, velho É um negocinho pra pôr as coisas em cima Aqui o espaço é bem amplo É bem amplo, galera Você pode ver que o carro é bem espaçoso Bem top E é isso aí, galera Vamos que vamos Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que tenha ajudado vocês aí A curiosidade de vocês Obrigado pelo apoio Obrigado por tudo É nóis Tamo junto, galera Bora pro vídeo Vamos estralar, velho Compartilha pra geral Tamo junto É nóis E fui! Tchau, tchau!